Olá, bom dia criança, bom dia família, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando, lavando as mãos, passando álcool em gel, usando a máscara quando sair de casa, mas lembrando que é muito importante ficar em casa, né? Eu sou a professora Sidalva do CI Cirando Cirandinha, Instituto Anjos Solidários do Bersário 1. E hoje a Pró trouxe uma atividade bem legal para vocês, ó, é uma caixa de luvas. Tem vários amiguinhos aqui dentro e a gente vai cantar várias musiquinhas. Então, vamos lá ver o que temos dentro dessa caixa. Olha, tem um amiguinho bem legal. Será que vocês vão gostar dele, crianças? Eu acho que sim, hein? É o nosso amigo, ó. Sapo Oi, amiguinhos! Vamos cantar a musiquinha do sapo? O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem ovelhas Vamos cantar outra musiquinha do sapo? Quem lembra? Os sapinhos fazem um a um. 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 Muito bem. Agora vamos ver qual é o outro amiguinho que está aqui dentro dessa caixa. Olha só, quem será? A borboletinha. Vamos cantar a musiquinha da borboletinha? Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olhos de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau A borboletinha vai dar tchau Tchau, amiguinhos Agora vamos ver quem é que tem mais aqui nessa caixa Será? Ele é amarelinho Quem será? Quem será? Quem será? Olha só O pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo O medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Tchau, pintinho amarelinho Tchau, crianças Agora vamos ver mais um amiguinho Quem será? Olha só quem é A dona A dona A dona Cobra Vamos cantar a musiquinha da cobrinha? Vamos A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica Ela encolhe Seu corpo é todo mole Ela estica Ela encolhe Seu corpo é todo mole A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica Ela encolhe Seu corpo é todo mole Ela estica Ela encolhe Seu corpo é todo mole Tchau, cobrinha Fala tchau, crianças Quem será o novo amigo? Ou uma nova amiga? Ou um objeto? Será o que é que vem agora? Vamos ver Vamos ver Só um minuto Quem será? Quem será? Quem será? A casa Olha Temos que ficar em casa Muito bem A nossa casinha é o nosso lar Então, para se proteger Nós temos que ficar Desde casa Muito bem Vamos cantar a música da casinha? Vamos lá, então Era uma casinha Bem fechada Era uma casinha Bem fechada Abra a janelinha Deixa o sol entrar Abra a janelinha Deixa o sol entrar Perto da casa Tem uma árvore Perto da casa Tem uma árvore E os passarinhos Posam nela assim E os passarinhos Posam nela assim Perto da árvore Tem uma ponte Perto da árvore Tem uma ponte E por baixo dela Corre um rio assim E por baixo dela Corre um rio assim Está escurecendo Trobejando Está escurecendo Trobejando Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover Chuva Tchau, casinha Muito bem Quem será que está aqui Dentro dessa caixa? Vamos ver O novo amigo Ou não será? Vamos ver quem é Olha Que legal Vamos ver o que temos aqui Nessa caixa O que será? O que será? Minhoca e o minhoco Vamos cantar a musiquinha Da minhoca Do minhoco? Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Beijou do lado errado A boca é do outro lado Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Então eu vou roubar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Beijou do lado errado A boca é do outro lado Tchau, minhoca Tchau, minhoco Vamos ver agora O que temos aqui Nesta caixa Outro amiguinho O que será? Quem será? Qual é o objeto Ou o bichinho Que está aqui dentro? Vamos ver Quem será? Ops, ops, ops Lá vem Lá vem Estrelinha Olha só Oi, amigos Vamos cantar a musiquinha da Estrelinha? Vamos lá Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Quero ver você brilhar Tchau, tchau Tchau, estrelinha Tchau, estrelinha Vamos Dona aranha Dona aranha Olha só Dona aranha Oi, amiguinhos Vamos cantar a musiquinha da Dona aranha? Vamos A Dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva Veio a chuva forte E a derrubou Tchau, tchau, tchau Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona aranha continua A subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente A Dona aranha A Dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Tchibum Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce Nunca está contente Aê, muito bem Espero que vocês tenham gostado Das musiquinhas, dos animaizinhos Que vêm nos visitar hoje Mas olha Amanhã temos um novo vídeo Pra vocês com mais atividades legais Com mais historinhas Com músicas pra vocês Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus Se cuidem Fiquem em casa Um grande beijo E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau